Boa tarde também aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pela Rádio Cabocla FM. Nos reunimos hoje para acompanhar o Senhor em sua paixão e caminhada até a cruz. Por fidelidade ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e consuma nela a própria vida. Unamos a Ele, certo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio. E consta de três partes. Liturgia da Palavra, Adoração de Cristo na Cruz e Rito da Comunhão. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Podemos nos ajudar. Guardaremos em tempo de um momento de silêncio. preparando-nos para reviver a história da nossa salvação. Vamos ficar calados diante de Deus, olhando nossa vida e verificando qual a nossa condição de egoísmo e de gente sem amor. Prostrados no chão, nos identificamos com a terra de onde fomos tirados. Diante de Deus, não somos nada, somos o povo. Diante de Jesus morto na cruz, só há silêncio. Ele nos ajudou até morrer por nós. Dante de Jesus morto na cruz, só há silêncio. Dante de Jesus morto na cruz, só há silêncio. Dante de Jesus morto na cruz, só há silêncio. Dante de Jesus morto na cruz, só há silêncio. Ó Deus, foi por nós que o Cristo vosso vi, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-nos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos ficar de pé. Agora, sentados, por favor. Vamos dar início ao primeiro momento de nossa celebração, onde a paixão é proclamada. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Seu sofrimento não é da vontade de Deus, mas causa de salvação e fonte de vida para a humanidade. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. 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 Amém. 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 Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, temos o sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que recorreçamos. O efeito, temos o sumo sacerdote, capazes de compadecer de nossos taquilhos. Pois ele e ele foi provado em tudo como o nosso, com a exceção do pecado. Aproximo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça. Para conseguimos misericórdia e alcançamos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, um forte favor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve ao Cristo, obediente, salve ao ouro impotente, que te enviou a cruz e te desceu. Salve ao Cristo, obediente, salve ao ouro impotente, que te enviou a cruz. Salve ao Cristo, obediente, salve ao ouro impotente, que te enviou a cruz e te recebeu a luz. Salve ao Senhor. Pai Chão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedrô. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com montelhas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse A quem procurais? Responderam A Jesus, o Nazaré. Ele disse Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou A quem procurais? Eles responderam A Jesus, o Nazaré. Jesus respondeu Já vos disse Que sou eu Se a vida me procurais Então deixai que estes se vendirem Assim, se realizava a palavra que Jesus tinha dito Não perdi nenhum daqueles que me confiaste Simão Pedro, que trazia uma espada no círculo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era mau. Então Jesus disse a Pedro Guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu Então, os soldados, o procurante e os guardas dos judeus Prenderam Jesus e o amarrado Conduziram o primeiro a Anás Que era o somo de Caifás O sumo sacerdote naquele ano Foi Caifás que deu aos judeus o conselho É preferível que o sol morra pelo povo Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote E entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote Pedro ficou fora, perto da porta Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote Saiu, conversou com a encarregada da porta E levou Pedro para ele A criada, que é a que guardava a porta Disse a Pedro Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu Não Os empregados e os guardas fizeram uma folheira E estavam se aquecendo Pois fazia frio Pedro ficou com eles Aquecei-los Entretanto, o sumo sacerdote Interrompou Jesus A respeito de seus discípulos E seu ensinamento Jesus lhe respondeu Eu falei as claras ao mundo Ensinei sempre na sinaboga e no templo Onde todos os judeus se reuniram Nada falei às escondidas Porque me perguntas Pergunta aos que ouviram o que falei Eles sabem o que eu disse Quando Jesus falou isso Um dos guardas que ali estava Deu-lhe uma ofertada, dizendo É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus Se responde mal, mostra em que Mas se falei bem, por que me bates? Então, a luz enviou Jesus amarrado para Caifás O sumo sacerdote Simão Pedro Continuou a apontar Em pé Aqueceu-lhe-se Disseram Não escuta bem Um dos discípulos dele Pedro negou Não Então, um dos empregados Do sumo sacerdote Parente daquele a quem Pedro Tinha cortado a orelha Diz Será que não tivemos Jardim com ele? Novamente Pedro negou E na mesma hora O galo De Caifás Levaram Jesus Ao palácio do governador Era de banho cedo Eles mesmo Não entraram no palácio Para não ficar impuros E poderem comer a pasta Então, Pilatos Saiu ao encontro deles E disse Que acusação apresentais Contra este homem? Eles responderam Se não fosse malventor Não o que ele nos entregue a ti Pilatos disse Tomai-o Vós mesmos E julgai-o De acordo com a possa-lhe Os judeus Me responderam Nós não podemos Convergar ninguém Na morte Assim Se realizava O que Jesus Tinha dito Significando De que morte Havia de morrer Então Pilatos Entrou de novo No palácio Chamou Jesus E me perguntou Tu és o reino de Deus? Jesus Respondeu Estás dizendo isso Por ti mesmo Ou outros Te disseram Isso de mim? Pilatos Falou Por acaso Sou judeu? O teu povo E os sumos Sacerdotes Entregaram a mim O que fizeste? Jesus Respondeu O meu reino Não é deste mundo Se meu reino Fosse deste mundo Os meus guardas Teriam lutado Para que eu não fosse Entregue aos judeus Mas o meu reino Não é daqui Pilatos Diz-se a Jesus Então Tu és reino? Jesus Respondeu Tu lhe dizes Eu sou o reino Eu nasci Vim ao mundo Para isso Para dar testemunho Da verdade Todo aquele que é Da verdade Escuta a minha voz Pilatos Diz-se a Jesus O que é a verdade? Ao dizer isso Pilatos saiu Ao encontro de Deus E disse-lhes Eu não encontro Nenhuma culpa nele Mas exige Que vós Incostume Que pela Páscoa Eu vos solte Um preso Quereis Que vos solte O reino De Deus? Então Começai A gritar De novo Este não Mas Barrabás Barrabás É um bandido Então Pilatos Não tomou A gelar Jesus Os soldados Receiam Uma coroa De espinhos E a colocarem Na cabeça De Jesus Vestiam Como um mundo Vermelho Aproximavam Se terem E diziam Viva O reino De Deus E davam Oferdadas Pilatos Saiu de novo E disse Aos De Deus Olhai Eu o trago Aqui fora Diante De vós Para que Saibais Que não encontro Nele Crime Algo Então Jesus Vem para fora Trazendo A coroa De espinhos E um Manto Vermelho Pilatos Disse-lhes Eis o homem Quando viram Jesus Jesus Os sumos sacerdotes E os guardas Começaram A gritar Crucifica-o Crucifica-o Pilatos Respondeu Levai-o Vós Mesmos Para o Crucificar Pois eu não encontro Nele Nem Algum Os júlios Responderam Nós Temos Uma Rei Que Segundo Essa Rei Ele Deve Morrer Porque Se fez Espírito De Deus Ao Enfim Essas Palavras Pilatos Ficou Com Mais Medo Ainda Entrou Outra Vez No Palácio E Perguntou A Jesus De Onde És Tu Jesus Ficou Calado Então Pilatos Disse Não Me Respondes Não Sabes Que Tenho Autoridade Para Te Soltar E Autoridade Para Te Crucificar Jesus Respondeu Tu Não Terias Autoridade Alguma Sobre Mim Se Ela Não Te Fosse Dada Do Algo Quem Me Entregou A Ti Portanto Tem Culpa Maior Por Causa Disso Pilatos Procurava Soltar Disse Mas Os Juleiros Tentavam Se Soltas Neste Homem Não És Amigo De César Toda Ele Diz Casa Rei Preparas Encontra César Ouvindo Essas Palavras Pilatos Devolou-vos Para Fora E Sentou-se No Tribunal Num Lugar Chamado Padre Em Hebraico Gálata Era o dia Da Preparação Da Páscoa Por Volta Do Meio Dia Pilatos Disse A Os Judeus Eis O Vosso Bem Eles Porém Gritavam Fara Fara Crucificam Pilatos Disse Eis Crucificado Vosso Reino Os Sacerdotes Responderam Não Temos Outro Rei Senão César Então Pilatos Entregou Jesus Para Ser Crucificado E Eles O Levaram Jesus Tomou A Cruz Sobre Si E Saiu Para Um Lugar Chamado Pó Pó Em Hebraico Có Pó Pó Aí O Crucificaram Com Outros Dois Um De Cada Lado E Jesus No Meio Pilatos Mandou A Escrever O Detreio E Colocou Na Cruz Nele Estava Escrito Jesus Nazareno O Rei Dos Judeus Muitos Judeus Puderam Ver O Detreio Porque O Metraio Que Jesus Foi Constitário Ficava Perto Da Cidade O Detreio Estava Escrito Em Hebraico Latina E Grego Então Os Sacerdotes Dos Judeus Disseram A Pilatos Não Escrevas O Rei Dos Judeus Mas Sim O Que Ele Diz Eu Sou O Rei Dos Judeus Pilatos Respondeu O Que Escrevi Está Escrevido Depois Que Crucificaram Jesus Os Soldados Repartiram A Sua Roupa Em Quatro Partes Uma Para Cada Soldado Quanto A Única Esta Era Vecida Sem Costura Em Peça Única De Alto A Baixo Disseram Então Entre Si Não Vamos Dividir A Única Tiremos A Sorte Para Vê De Quem Será Assim Se Cumpria A Escritura Que Diz Repartiam Entre Si As Minhas Vestas E Lançaram Sobre A Minha Túnica Assim Procederam Os Soldados Perto Da Cruz De Jesus Estavam De Pé A Sua Mãe A Irmã Da Sua Mãe Maria De Felfas E Maria Madalena Jesus Ao Ver Sua Mãe E A Mãe Dela O Discípulo Que Ele Amava Disse A Mãe Mulher Este É O Teu Filho Depois Disse Ao Discípulo Esta É Tua Mãe Dessa Hora Em Diante O Discípulo A Acolheu Consigo Depois Disso Jesus Sabendo Que Tudo Estava Consumado E Para Escritura Se Cumprisse Até O Filho Disse Tenho Cego Havia Uma Jave Cheia De Vinagre Amarraram Numa Para Uma Esponja Indemida De Vinagre E Levaram A Boca De Jesus Ele Tomou Vinagre E Disse Tudo Está Consumado Inclinando A Cabeça Enfregou O Seu Espírito B E E E E E E E Tchau, tchau. 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 Tchau.